E aí Mate o bicho, acaba, para de choradeira Tá fazendo nada, madrugada com a Elite é assim Atrás dos bichos Vamos aí completar O ICML, tá fazendo nada, tá fazendo nada Elite que acabou de criar a sala Terminamos ali uma caçadinha no mapa do Xará Tava caçando uns gansos Magic P, ó E aí criamos aqui, ó, ainda ficou um gansos para trás Mas nós vamos aqui, vamos para trás dos meal agora Nós vai que nós é bruto Deixa eu esvaziar esse inventário Putz Eu ia salvar a composição, mas já era Parar de choradeira Vamos colocar tudo, zero quilômetro aqui Nossa missão nessa caçada é derrubar um gatinho Dá um dado de derrubar um gatinho ou calo na caçada Eita, calo já é um homem de poucas palavras Que que tu diz, Romilau? Dá um dado de matar um gatinho na caçada Opa, dá para matar mais que um Não Olha a enrolação desse gato Diz que eu estou com a camuflagem Estou com o redutor de cheiro Já se foi quatro minutos, ó De redutor de cheiro Vai um alce macho albino Elite Olha, 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 olha Isso é possível Será que é possível? Quer vir para cá mostrar para a galera, amor? Rapaz, eu vou Mas eu tenho que matar esse gato Se tu esperar, nós leva esse high score O gato já está visto, já Galera, um high score para vocês aí A conquista dos 100 gatinhos do Elite, ó Né, né? Vocês merecem muito aí nessa caçada Beleza? Está no chão Olha, olha lá, então, né? Se preparem aí, porque Tem coisa boas nas madrugadas de derrante Xará, tu encontraste um bicho dos mais bonitos do jogo É isso mesmo É isso, né? E é bonito Eita, acaba, Bruno, na bichinha Está preparado para a conquista dos 100 meal aí, ou não? Não, hein? Aqui, lá E um animal raro para que... Para a galera também, né? 33 quilos bichando a 64 metros Corpo completo e pulmão 10.039 Tome aí para vocês, tá, galera? Com grande estilo Conquista desbloqueada Beleza? Então é isso, a meta do Elite, né? Completar os 100 gatinhos aí Tá completado Só falta mais 900 É, eu vou liso É, só 900 Isso aí é rapidão Rapidinho O Xará, onde tu tá ali Da casa eu vou ficar mais perto de tu, cara Se prepara É bom que eu tenha tirado os bagunhos Eu não gosto de caçar nessa E uma arrada ali Ô, Onyx, vamos lá no bicho Trazer um raio É, trazer um animal raro aí para a galera, cara Vamos lá para a foto lá Sai bonito no retrato Ah, moleque 1500 metros de xará Fala aí da emoção de encontrar Um albino aí Um alce albino, né? Diz que não aparecia esse bicho na caçada Esse é um bicho bonito, mano Se chamou lá de cima da montanha E eu vim atrás dele Se mais um raio score, tá aí Apresente para o Elite, mano Olha só Apresentamos para a galera, né? A gente demonstra esses bichos aqui na comunidade Né? Aqui a gente mata o bicho e mostra o pau É ou não é, Pio Maivado? Ó, é você que sabe Que demonstrar o pau Eu gosto de matar o bicho Tá, tá Tá, então tá bom Não quer dizer que mostra a arma, né? Aquele de tábua É, isso, isso É Não, não, não Não entendo um errado Mostrar o pau é o calibre da arma que você vai usar Isso É, descer o cacete no bicho É atirar no bicho, tá? Isso É essencial em 6 Está bem explicado Tem a 243 Tem a 7mm Tem a 340 Da grossura que o cabra quiser, né? O nosso amigo ali pode ter usado a 8x57 Esse é o calibre da coisa Mas nós já mostra ali que nós é um cabo de verdade Tá meio longe, tá meio longe, tá longe não Acho que é melhor eu cortar um caminho aqui Porque eu tô achando meio distante Deixa eu ver se eu consigo pular do barranco aqui Se eu me trucidar daqui pra lá Eu faço uma viajada Tão pronto galera Pra ver o bicho Tão pronto Pra ver um arce bem alvinho Tão pronto Pra ver o bichão Vai ficar um retrato Até bom Oi rapaz Eles mudaram a coloração do bicho Eu já nem lembrava mais Desses brancos aqui Depois que eles mudaram a coloração dos albinos Eu só derrubei Uma fêmea Os outros albinos que eu derrubei Foi quando eles tinham mexido na coloração E eles estavam da cor de barro ali, ó Mas esse é bem albinozinho mesmo, rapaz Olha Tá dando a risada aí Aê moleque Sério que lão do daí Xará, parabéns pra você Parabéns pra galera aí Que Que tá acompanhando aí, né Série High Score Muito show de bola A gente poder trazer um bicho desse aqui, ó Foi aqui nessa colina, ó Que eu derrubei Que avistei a A rena passando aí Eu a segui até ali na direção da tenda E abati ela lá Fiz lembrado, né Uma rena albina também O outro companheiro derrubou uma rena albina Nesse canto também, ó Mais pra ali Na subida Atrás do vale ali Depois de onde eu disse que abati o urso Albino também Ou seja, tem bicho pão Será, eu acho que dá A galera já entendeu aí Já tá dando aquela curtidazinha ali Na No animal Vai lá, Caba Coleta o bicho aí Vamos pro retrato aí Pra mostrar esse belíssimo alço Pra galera Um alço macho, galera Albino Ó O Onix tá de rifle clássico Ele vai fazer pose de clássico também Vamos lá Deixa o Caba arrumar o retrato aí Pra galera Muito legal Legal, legal Será Se junta Aqui Ó Ó Ó Ó Aí, ó Adentador Será, pode arrumar a foto Quando terminar Só pra mostrar Você movimentando o animal Pode ir lá Pode arrumar Você e o Onix Que eu fico entre vocês dois Pode ficar lá, Onix Só pra eu mostrar Melhor Fica onde você tava Ali mais pra frente Aí Que aí o Chará Arruma o animal Só quero mostrar ele movimentando Eu vou ficar entre vocês dois Aqui, Chará Pode arrumar Legal, animal Põe uma arma na mão Que você consegue fazer Aquelas poses Vem pro meu lado Aí, Elit De boa Cuidado aí, hein É nóis dois Ele vai querer o Onix No meio Vai lá, Onix No meio Tudo que tá verde Quem que vai ficar De um lado De quem? Não, é o Chará Na frente O Onix No meio E o atrás Eu vou pintar Porque tá bonito Bem mais perto Do Onix Da um passo Eu vou pintar um pouquinho Mas a cabeça Ele fecha o fundo Show de bola Aí galera Depois eu baixo Essa foto Que ele fez ali Mas tá aí Show de bola Mais um raro Pra galera Vamos que vamos Fala galera Vocês que curtem o canal Do Ali de Brasil Que traz sempre Conteúdos Do The Hunter Classic Call of Duty Call of Duty Primal Sejam todos Muito bem vindos Não esqueçam de dar o seu like Deixar o seu comentário Sugestões para o canal Sobre caçadas E clicar no sinuzinho Para receber atualizações E ficar ligado Nas novas lives Quem não se inscreveu Ainda no canal O que está esperando Vamos curtir Esse mundo De aventuras Fazer amizades E o mais importante Ser feliz Como diz o Elite Tô fazendo nada Vamos derrubar Uns bichos Galera Tô fazendo nada